Você quer começar um novo ano com o novo carro na sua garagem, então vem pra cá, vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui na Exclusiva Automóveis tem ofertas incríveis para quem quer começar 2020 com o novo carro na sua garagem, os melhores seminovos. Aqui o seu veículo na troca vai receber a melhor avaliação do mercado e o que é melhor, aqui você vem e não perde viagem Suelen, bom dia. Bom dia Fábio, isso mesmo, agora 2020 a Exclusiva Automóveis renovou o estoque dos veículos, vamos conferir? Vamos lá, confere aqui comigo a primeira super oferta aqui na Exclusiva Automóveis, nesta manhã de domingo tem para você, aqui na Exclusiva Automóveis, esta Ford EcoSport é uma Freestyle 1.6 2015 por R$ 47.900, apenas R$ 47.900, ela está linda. Bem calçada, bem calçada de pneus, veículo impecável, é um veículo com o selo de qualidade e garantia de procedência, que só a Exclusiva Automóveis oferece para você. Mais uma super oferta, Figa de Paleo Essence, este é 1.6 em 2014 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900 e o que é melhor? Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento? Quer financiar? Vem para cá que aqui dá financiamento. Mais uma super oferta, Chevrolet Onix Joy, este é 1.0 em 2019, veículo com cheirinho de novo por R$ 39.900, apenas R$ 39.900. É Exclusiva Automóveis, aqui na Avenida Santa Catarina, é no bairro Floresta, com as melhores ofertas para quem quer trocar de carro neste início de ano. Mais uma super oferta, Fox 1.6, este é o Geração 2, 2013, está lindo por R$ 29.900, apenas R$ 29.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta, Honda City X, este é um Flex 2010 por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Exclusiva Automóveis, este Honda Civic, é um LXR. Ele é completão 2014 por R$ 53.900, isso é, além destas ofertas, tem muito, mas muito mais aqui no Pátio da Loja, que está lotado. Isso mesmo, Fábio. E vocês que estão em casa assistindo a Exclusiva Automóveis no programa DEM10, venha comprar o seu carro que ainda te darei o tanque cheio ainda. Vem para cá. Vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você.